Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vocês sempre me pedem vídeos sobre bancada, como faz bancada e hoje nós fizemos mais uma bancada, terminamos aqui, o Lucas terminou mais uma bancada pra gente aqui tá aqui atrás, tá vendo? Uma bancada super simples, tranquila de fazer, saiu barata e muito firme ficou como uma rocha. Vamos lá, vamos ver como é que faz essa bancada, o processo que foi feita essa bancada e depois lá no final eu mostro ela pra vocês em detalhes e faço alguns comentários, vamos lá Tchau 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 T experimenting Tchau 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 trabalhar aqui nessa área vamos lá então medidas ela ficou com 1,70 de comprimento 1,70 no tampo a parte da estrutura ficou um pouco menor para justamente colocar a morsa ali flutuando o lado de cá também tem uma uma beirada assim que dá para colocar alguma coisa aprender com grampo enfim isso é de propósito a gente recuou tem tem recuado aqui uns 15 centímetros lá de cá e uns 30 centímetros do lado de cá beleza largura na parte mais estreita aqui ela tá com 39 centímetros na parte mais larga mas que é só um bico na verdade mais larga vamos pegar aqui assim olha só ela aqui tá com 48 centímetros 48 centímetros aqui no bico que ela chega com um pouco mais mas vamos dizer assim colocar uma média de largura 42 41 centímetros de média de largura tá bom é uma largura legal para trabalhos gerais assim ficou fica ótimo ó para vocês terem uma ideia de firmeza você consegue balançar mas ela não mexe aqui nós fizemos né como vocês viram tudo na fura e espiga e aqui as morsas essa morsa menorzinha e a de cá a morsa um pouco mais parruda olha e é isso aí tá jóia aqui aqui que tivemos que engrossar porque a morsa um pouco mais larga mas é isso então é essa nossa nova bancada e ficou relativamente leve boa para trazer para o centro no canto não ocupa muito espaço porque ela é estreita ela é da largura do armário então ficou beleza aqui é isso fica aí como inspiração para vocês de uma bancada super simples assim vamos lá caibro eu nós gastamos aqui três caibros três caibros de três metros tá bom três caibros de três metros foi o que nós gastamos de madeira pinos aqui pedaço que a gente tinha tal tiramos aqui uns pedaços ripado e a prancha aqui em cima se você não tiver uma prancha assim você pode engrossar um compensado pode fazer colagem também tá bom e ela aqui ficou com quatro centímetros e meio de espessura fechou é isso valeu